A W Farms, uma casa de carnes em Ajulite, Kentucky, Estados Unidos, está recolhendo salsichas que foram produzidas e distribuídas sem passar pela inspeção federal. O problema foi identificado quando o FSS, Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, foi notificado por um parceiro de saúde pública estadual sobre os produtos. As salsichas sujeitas a Recall são aquelas produzidas a partir do dia 30 de maio de 2024, com prazo de validade de 45 dias e com o número de estabelecimento 47635. As salsichas afetadas também apresentam as marcas French City Foods e Geo Brown. Não foram identificados os restaurantes e hotéis que adquiriram as salsichas, mas o FSS solicita que esses estabelecimentos joguem os produtos fora ou que os retornem ao local de compra. Até o momento, não houve relatos de reações adversas, mas qualquer pessoa que tenha sintomas suspeitos depois de consumir as salsichas deve procurar um profissional de saúde. Informe da doutora Boa Nova tem o apoio da Ultralight, armadilhas luminosas. Siga nossos canais digitais.